Fala galera! Muita e disponível do Vídeo aqui no canal! E hoje, gente, estou aqui com dois amigos meus! O Nailan e o Lucas pra gente fazer um vídeo super daora pra vocês! De competição aqui! Eu sei que vocês gostam muito de competir, né? Eu, pelo menos, não competi com vocês! E vai ser super divertido, porque a gente vai ter que fazer, gente, um full Iron aqui no Minecraft! Full Iron? Um full Iron! Hã? Parece que alguém está cheitando! Só que pera, só que tem uma coisa aqui, ó! Pera aí, Lucas! Não, não, não! Gente, antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal! Não se esquece, é muito importante! Eu vou tomar aqui a minha água do like, aproveitar que ela está aqui comigo! Vou tomar um pouquinho e vocês deixam o like, tá bom? Então, enquanto eu tomo, vocês deixam o like! Pera aí! A água do like está boa! Nossa! Gente, é o seguinte! Vamos começar! A gente tem que fazer um full Iron! Quem fazer o full Iron primeiro vai dar mil reais! Tá bom! Mil reais! É! Então, se eu perder, eu vou ter que dar mil reais para vocês! E se vocês perderem, vocês vão ter mil reais para mim! É! Basicamente isso, Lucas! Aí, quem ganhar... O que a gente está escrevendo aqui? Like! Nossa! Mas está escrevendo no espelho, né? Ó! É! Ao contrário! É porque o like é reverso! Ele é do mal! Ah! O like é reverso! Tá bom! Ó! Eu acho melhor a gente começar... É! Vamos começar logo! Vai! Quem fizer um full ferro primeiro ganha mil reais! Três, dois, um e... Valendo! Meu Deus! Ah, é? Beleza! Beleza! É quanto que é que vai ganhar mesmo? Mil reais! Mil! Mil reais? Mil reais! Ah, mil reais! Então me dá mil reais que eu compro uma armadura, então é melhor! Ah, tá! Aham! Sim, sim! Com certeza! Com certeza! Ah! Corre, corre, corre! Quantas bandeiras vocês vão pegar assim? Ah! Eu não sei! Eu vou pegar 69 packs! Eu não sei não! 69 packs? Pra que tanto? É! Mas não falta, né? Vai que falta! Nossa! Mas daí você também está querendo demais, né? É que eu sou uma pessoa precavida! Ah! Entendi! Caramba! Ela está muito precavida! Ainda está demais! Como a gente vai se encontrar? Vai ser VTP mesmo? É! Vai ser TP! Quando a gente acabar, só! Só dá barra kill, mano! Dá barra kill que aí você encontra! Prometo! Ah, legal! Bonito! Confia em mim, Lucas! Confia em mim! Você é meu amigo! Eu nunca ia mentir pra você, amigão! Oh! Eu estou vendo você caçando uma caverna aí, ao invés de cavar um buraco! Eu estou pensando nisso também, mano! Só toma cuidado com ele! Ah! O dia está bom! Oh, my God! Ele desafiou, hein! Desafiou, desafiou, desafiou! Desafiou! Ai, ai, né? Eu cheguei aqui! O que é isso aqui? Nossa, eu não vou achar... Ai! Sai fora, meu! Você está roubando minha área! Ah, tá! Que toalha! Eu cheguei aqui antes! Caraca, esse negócio está chato! Controle... Agora eu vou ficar sozinho! Aí eu vou ter a multi! Ah, legal! Não, dizem, né? Ah, não! Ah, não! Eu estou achando que vocês estão de zoeira com a minha cara! Sério! Calma aí! Vai, vai, vai! E o que acontece se eu morrer? Não, não vai ter bicho! Não vai ter bicho, eu acho! Vai estar no Pacífico, né? Vai precisar de uma picareta, gente! Vai! Corre, corre, multi! Corre, multi! Claro, gente! Eu preciso... Mano, eu não... Vocês estão achando caverna, velho? Porque eu não estou! Que caverna, Pássio? O negócio é cavar para baixo e você vai encontrar uma caverna aí! Ah, sim, sim! Com certeza! Gente, eu acho que eu não consigo colocar no Pacífico! Vou ser honesto! Deixa eu colocar aqui! É porque eu botei zero! Mas parece que não é, mas não sei! Foram só de armadura ou foram tipo armaduras? Não, ó! Vamos fazer armadura e espada só, tá bom? Armadura e espada, e é isso! Estou cavando aqui o infinito! Nossa, está difícil, velho! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Achei um lugar promissor aqui! Ai, como você é engraçado, hein, meu? Que isso? A gente vai tirar um PVP, tá? Não achei um lugar promissor! Ah, PVP é só quem tiver com ferro, né? Ai, ai! Eu posso estar até sem nada! Vamos fazer assim, ó! O primeiro que acabar, a gente tem que todo mundo parar de pegar coisas! Entendeu? Tá bom! Tá, então beleza! Vocês já pegaram algum acessório de...? Não sei! Não sei! Eu estou cheio já! Cheio de pedra! Ô, Nolan! Lembra que é de ferro, né, o desafio? É, mas... É... Tá bom! Ó, o Lucas! O que que houve? Nada! Achei de diamante! O cara achou... Ah, e o cara achou ferro já, gente! Ferrou, velho! Achei não! Ferrou, velho! Gente, como é que dá comando nessa nova versão? É... É... Chama T! Barra T! Tananã! Eu dei um comando e não deu certo! Pera, eu tô sem chat, o Lucas! O que que houve? Acredita que ele deu barra e explodiu o Lucas? É sério? Existe isso? Esse comando não funciona! Não, não existe, claro! Ah... Nossa, mas tá na Disney, né? Ô, Nolan! Tem que criar o Notch, eu vou ligar pro meu amigo Notch e ele vai inventar! Ah, eu acho uma boa! Eu acho uma boa! Mano, não tem ferro nessa versão! Só isso que eu quero dizer! É, eu acho que tiraram mesmo! O Lucas já achou ferro! Achei não! O Lucas já achou ferro e eu vou perder! Por que o Lucas já achou ferro? Não, não, não! A gente tá na camada zero já e eu não encontrei o ferro! Eu jamais encontrei! Que mentiroso! Que camada zero não dá pra passar! Porque tem Dead Rock! Ah, mas você acha que eu não tô com a picareta boa? A ponto de quebrar a Bad Rock, não? Você acha? É, ó... Complicado assim! Eu acho que vocês estão na Disney aí! Eu só queria pegar o meu... O meu... Negocinho aqui! Mano, não tem ferro! Tem multis, não perca a esperança! Meu Deus, gente, sério! É, a esperança é a última que morre! Não, é a última que morre, mas também é a última que tá... Pela aí! Ela morreu junto com o ferro, certeza! É o que eu tô falando, velho! Não é possível isso! Não, desisto! Eu vou embora! Eu vou... Eu vou seguir outra estratégia! Não é possível! Vou ter que seguir outra estratégia! Barra Game Mod! Ah, é! Não, não, não! Essa não, né? Deixa o meu plano B, viu? Não, não, essa não vai! Achei! O quê? Caverna, né? Olha a lhama! Lhama! Mude! Oi! Você tá procurando cavernas... Eu tô tentando! Não, Mude, não vai estimular isso aí, senão dá certo! Eu fiquei meia hora pra achar um pouquinho de ferro! Não, mas eu confio nos meus potenciais! Então você já tinha ferro! Não, eu demorei meia hora e ainda não achei! Que azar que eu tô, mano! Eu já entrei em duas cavernas e não tinha coisa, velho! Tô com muito azar, gente! Sério, de verdade! Amiga, eu tenho um pouco de ferro! Se você quiser eu troco você com comida! Não, eu não quero! Não! Ah, tá bom! Comida hoje! O Nalan tá sem comida, velho! Podia ter pego pão no início do jogo! Podia? Tu que me deu pão! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu peguei pouco pra mim, né? Eu peguei só 20! Pega mais, então! Eu achei dois ferros aí e é capuzo! É, então, gente! Olha, tá muito mais difícil achar ferro! Lembra que quando a gente jogava num ponto... A gente vai ficar esse vídeo aqui até a gente achar, então não tem problema! Mas assim, lembra que quando a gente... Meu, no Minecraft era super fácil achar ferro! Tu via assim numa montanha e já tinha um monte de ferro, né? Eu lembro disso! Eu achei ouro e não achei ferro! Eu também achei ouro e uma ravinha! Meu Deus! Meu Deus! Vale pro ouro muito! Não, não vale pro ouro, vale pro ferro só! Caraca, eu já consegui aqui uns, boa! Aqui... Boa! Boa, boa, consegui já! Gente, se eu falar ganhei, vocês não vão ficar chateados não, né? Achei diamante! Achei diamante! É sério? Mano... Deixa eu ver... Três blocos... Mas como que tu tá pegando isso? Se tu tá assim... Não tô pegando, né? Eu acho que... Ah, tá! Só achou! Entendi! Porque, mano... Ah, vou saber, viu, cara! Vou saber mesmo! Nossa, é muito difícil isso, gente! Calma, ó! Pelo menos a gente já pegou alguns aqui! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! 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 Calma aí! Meu Deus! Meu Deus, velho! Meu Deus! É bem isso, né? É, eu acho que a gente tá, mano, jogando o modo errado! Então, acho que a gente descobriu o jeito agora! Toda vez que você quiser um minério, você tem que procurar outro! Senão você não vai achar! É, quando a gente vai procurando diamante, a gente procura! Começa a procurar diamante! Você tem que aparecer 500 ferros! É, é isso! Boa, Noelan! É isso! Essa é a reflexão que eu queria promover nesse vídeo aqui! Eu sei que ela não! Pois é! Beleza! Quando a sua meta você não atingir, busca outra meta e... É isso aí! Dobra a meta! É! É isso aí! Porque quando a gente pega um ferro, a gente vai querer dois! Agora eu já tô com quatro, eu quero oito! Gente, tem bicho aqui ou não? Porque eu tô com medo da caverna! Não, não tem! Tá pacífico! Ai, que bom! Obrigado! Aqui na ferro? Tu tá na caverna? Não! Nem tô na caverna! Lógico que eu tô na ravina! O quê? Meu Deus! Ela não acredita! Ele falou que... Ele falou que não ia seguir a estratégia do TT, né? Do... Ah, tá bom! E eu acreditei! Ah, que bom! Já quebrei duas picaretas de pedra! Nossa! Eu quebrei uma só! Ah, vocês não fizeram picareta de ferro não pra pegar o ferro? Oh! E desde quando que pra pegar ferro precisa de picareta de ferro? Tá maluco? Mas é mais rápido! Ah, bom! Isso é! Eu tô ostentando ferro! Olha! Eu tô a meia hora tentando achar uma caverna nesse jogo e eu não encontro! Ó! Só porque eu falei e acabei de achar! Mas deve ser uma daquelas lixos iguais e eu acabei de... Então busque uma ravina! Você vai encontrar a caverna! Eu prometo! Você vai ver! Gente! Olha isso! Por que eu estaria tramando? Por que não amude? Ah, tá! Eu tramando! Eu tramando! É claro que é o Noylan! Poxa, Noylan! Só porque eu sou o mais bonito daqui, aí vocês ficam assim! Mano, eu não acredito, velho! Eu entrei em quatro cavernas! As quatro eram, tipo, baita promissoras! Não tinha nada depois! Tipo, acabou as coisas assim de dentro! Pessoal, pode ir preparando dinheiro aí, viu? Não, é sério? Tá quase! Não acredito, não! Nem eu tô acreditando! Não, eu não tô acreditando nisso! Algum dia na sua vida você vai ganhar alguma coisa! É! Finalmente! Primeiramente! Que isso, gente! A última vez que eu ganhei alguma coisa foi um bingo! Tava valendo... Era um jogo de dominó! Um bingo! E cinco cadeiras! Perdei minha mãe! Boa! É isso! Esse é o espírito! Ó! Assim, a minha estratégia foi ir atrás de caverna, né? E tá dando bem errado, assim! Digo pra vocês! Eita! E sabe o que que eu fiz, Muti? Ah, não! Ah, não! Então... Não sabe nem eu sei! Nem eu sei! Eu achar ferro o suficiente pra fazer botas, tá? Só isso! É sério? É sério, tá bom? Então... Gente... Não, não tem condições! Eu não sei o que... Eu não sei o que que vocês fizeram para encontrar os ferros desse jeito! Porque eu não tô encontrando nenhum freaking ferro, velho! Sério! Tenho certeza que o nylon tá... Oiê! É, eu não tô confiando... O ferro será amigo! Eu não tô confiando no nylon, não, gente! Porque o nylon tá meio... Eu também não! É, gente! Ele tá meio suspeito! Ele tá muito quieto, né? Como é que é? Eu preciso de que mesmo? É... Um ferro e uma espada? É! E uma picareta e uma chave... Não! E um bloco de pedra! E um beacon e... Isso! É, amigos... Como é que faz? Se eu dou TP em vocês ou vocês dão TP em mim? Acabou? É, pera... E um, dois, três... Não, é zoeira! É zoeira! Eu acho que eu ganhei! Não, é zoeira! Mentira! Eu tô com um ferro e uma espada, é isso? É sério? Aham! Não, eu não acredito, eu não acredito! É sério, ó! Cadê? Cadê a espada? Aqui, a espada aqui! Ah, nossa! Perdão! Ainda tem mais aqui, ó! Tem mais cozinhando aqui, ó! Não, olha... Não, olha o lugar que o Noila conseguiu entrar! Eu tô procurando uma ravina dessas o jogo inteiro! O jogo inteiro! O jogo inteiro! Ai, desculpa! Esse eu não quero também, ó! Ai, não, velho! Calma aí, velho! Calma aí, velho! Calma aí, velho! Ganhou sim! Ele já fez! Ele era quem fazer primeiro! Aff, velho! Não, PVP final não! Que eu não tenho nada! Não, PVP não! Que eu sou ruim dessas coisas! Sou ruim dessas coisas! É ruim, né? Ou, é... O Noila me deu aqui uns ferros! Eu vou usar a fornalha dele também! Eu vou fazer só uma espada pra mim e pro PVP sem armadura nenhuma! Ei! Oh, meu Deus do céu! Eu vou... É, ó! Ó! Vamos lá! E aí, velho? Como é que a gente vai lá pra cima agora? Mano, como é que vocês conseguiram? De verdade! Eu não achei nenhum ferro! Tipo, vocês cavaram pra baixo mesmo? Hein? Foi! Eu cavei pra baixo e depois ficava pros lados e daí eu cheguei aqui, ó! Foi bem aqui! Cadê? Dá TP no pai! Vem cá! Nossa! Eu não acredito, gente! Eu perdi miseravelmente! Aqui, ó! Eu fui por aqui, ó! Eu tinha achado 4 ferros só! Mas é que foi muito azar, mano, que eu dei! Caraca, mano! É, olha isso! Tem dois lugarzinhos pra... Ah lá! Aí! Ai, desculpa! Sem querer! Ó! É... Deixa eu fazer aqui o peitoral e a gente já vai pro PVP! Ah! Me dá o peitoral aí, ô... Noylan! Pega! Sério que vai ter o PVP? Me encanta! Vai ter o PVP! Ué, tu falou que ia querer o PVP! Vamos, Noylan! Vamos lá! Então, PVPzinho final aqui! Eu posso ser o juiz, por favor? Tá bom! Tá bom! Vai! Então me dá a armadura, Noylan! Pega! Não tem combo, então... É, eu sei! É só no... É só no... É só no combinho voadinho ali! Ai, caraca! É só no... Boa, Noylan! Vai! Vamos lá, então! PVP vai ser aonde? Aqui tá meio feio, né? Vamos subir! Calma aí! Vamos fazer um rio de luta aqui! Ah! Aqui tá bom! Vai! Então vai! Três! Calma! Sai daqui! Então, Noylan! Vai! PVP final, hein? Três! Dois! Um! E vai! Meu Deus! É muito difícil PVP nesse negócio! Nossa! Mas dá um dano também! Se souber! Ai! Ó! Toma! Toma! Hum! Aí sim, hein! Quem é que tá ganhando, hein? Sai daqui, rapaz! Sai daqui! Segundo round! Parou! Parou! Ai! Sai do meio! Ai! Que isso? Ai! Ah! Droga! E o vencedor foi o Noylan! Quanto ficou? Quanto ficou? 1 a 0 pro Noylan! Três corações ainda! Nossa! É! Então perdi! 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 Bom! Galera! Eu espero que tenham gostado desse vídeo! Hoje o Lucas ganhou... Não! O Lucas não! O Noylan ganhou mil reais! Porque ele foi o vencedor do negócio! Espero que tenham curtido! Se vocês gostaram, não se esqueçam do botão de like! E se vocês gostaram, não se esqueçam do botão de like! Se inscrevam no canal se vocês ainda não fazem parte da multidão! Beleza? Conto com o apoio de vocês! Mais uma vez! Muito obrigada! Se inscrevam no canal do Lucas! Se inscrevam no canal do Lucas! Um abraço! Falou e... Tchau! Tchau!